Olá, meus amores! Meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um barrado carreira única. Eu vou fazer com essa linha pink, que é a linha Anne, tex 295, agulha correspondente de número 1,75 e vou fazendo um paninho de amostra, tá? Bom, pessoal, eu vou começar com um caseado diferente aqui, eu vou começar aqui bem no cantinho, tá? Deixo uma pontinha da linha pra arremate e então eu laço a linha na agulha, eu faço um perfuro, tá? No paninho, laço a linha na agulha, subo até a altura aqui do meu paninho, que termina a bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio. Faço três correntinhas, uma, duas, três, deixo mais ou menos um centímetro de distância e de forma que a minha agulha fique perpendicular, assim, ó, de ladinho, eu vou fazer um ponto baixo no meu paninho, aqui. Então, eu vou subir com seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui e faço um ponto baixo no mesmo perfuro do ponto anterior, tá? Fazendo, assim, um Vzinho, onde fica essa argolinha também. Fiz isso, vou fazer mais um caseado de três correntinhas. Deixo o distanciamento necessário pra essas três correntinhas, né, em torno de um centímetro e faço um ponto baixo no meu paninho. Esse ponto baixo, ele vai ser da altura tanto desses pontinhos aqui, do ponto baixo que a gente forma um V, e desse ponto inicial, tá? Fiz isso, eu vou virar o meu trabalho, e agora eu vou fazer um ponto alto duplo dentro dessa argolinha. O ponto alto duplo é só dar duas laçadas aqui na agulha, ó, tá vendo que eu tô com três fios na agulha. Venho aqui dentro dessa argolinha, laço a linha e subo. Fiquei com quatro fios na agulha. Laço a linha, passo por dentro de dois, laço a linha, passo por dentro dos outros dois, e laço a linha e passo por dentro dos outros dois. Isso. Agora eu faço cinco correntinhas, que eu vou fazer uma flor, e eu vou ter que fazer as pétalas, tá? Então, essas vão ter quatro pétalas de cinco correntinhas cada. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz as correntinhas, dou duas laçadas na agulha, venho aqui dentro dessa argolinha, e faço dois pontos altos duplo. Aqui. Fiz um, dou duas laçadas na agulha de novo, e faço mais um. Fiz um, dou duas laçadas na agulha, venho aqui, e faço mais dois pontos altos duplo. Um, dou duas laçadas, venho aqui, e faço mais um. Tá? Faço cinco correntinhas novamente. Três, quatro, cinco, dou duas laçadas na agulha, venho aqui, e faço mais dois pontos altos duplo. Aqui, fiz um, dou duas laçadas na agulha, mais um. Tenho três pétalas já, agora eu vou fazer o último, tá? Ó, tem três pétalas aqui, agora eu faço cinco correntinhas. Três, duas, três, quatro, cinco, só que agora eu vou fazer um ponto alto duplo, só porque ele vai ficar rente a esse, as correntinhas desse caseado. Esse caseado, então, vai representar a um, que nem aqui no início, tá? Dou duas laçadas na agulha, venho aqui, e faço um ponto alto duplo. Então, venho aqui no meu ponto inicial, e prendo com um ponto baixo mesmo. Aqui. Ficou assim, ó, tenho quatro pétalas, tão vendo? Ficou um bloquinho de ponto alto duplo, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu viro o meu trabalho aqui, trago a linha por trás da agulha aqui, pra ficar fácil de trabalhar. Então, eu vou trabalhar com pontos baixos dentro das minhas argolinhas, tá? Vou fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, fiz um, pulo pra outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazendo de seis em seis pontos baixos, só dentro das argolinhas. Eu pulo os pontos altos duplos, tá? Ó, fiz os seis, pulo já pra próxima argolinha. E faço seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De novo, pulo os dois pontos altos duplos e faço seis na última pétala. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Seis. Olhem como ficou a nossa florzinha. Gosto bastante desse modelinho, acho bem delicado. Agora, eu venho aqui, ó, por trás do meu ponto do caseado, esse ponto baixo, e faço um ponto baixo. Não, vou fazer um ponto baixíssimo pra ver aí que fica invisível aqui, tá? Que é só laçar a linha e passar aqui por dentro. Pronto. Pronto. Temos a nossa florzinha pronta. Agora, a gente vai ter que fazer um caseado, pelo menos de distanciamento entre cada uma das florzinhas. Porque, ó, tá vendo que ela passa um pouquinho desse caseado? Isso vai acontecer com a outra também. Se eu começar aqui, já fazer igual esse aqui, as florzinhas vão ficar sobrepostas. Pétala, essa pétala vai ficar, tipo, em cima da próxima pétala, da primeira pétala da próxima florzinha. Então, eu vou fazer aqui três correntinhas e vou fazer um caseado de distanciamento, tá? Faço meu ponto baixo aqui e daí, agora, eu trabalho exatamente como eu fiz aqui. Faço as três correntinhas, uma, duas, três, deixo o distanciamento necessário, com a minha agulha na perpendicular, faço o ponto baixo deitadinho, tá? Então, subo com seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, venho aqui e faço um ponto baixo. Aqui. Então, faço mais três correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço meu ponto baixo no paninho. Agora, eu trabalho com mais uma florzinha aqui, exatamente como eu fiz essa. Vou virar o meu trabalho aqui, vou dar duas laçadas na agulha, venho aqui dentro da argolinha e faço meu ponto alto duplo, né? Subo com cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, dou duas laçadas na minha agulha, venho aqui e faço dois pontos altos duplo. Um, dois, cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais dois pontos altos duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, dou duas laçadas na agulha, venho aqui dentro da argolinha e faço dois pontos altos duplo. Aqui, estamos no segundo, então, faço mais cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco e mais um ponto alto duplo. Essa é a nossa última pétala. Então, fixo aqui no meu paninho, no final desse caseado, com um ponto baixo. Temos quatro pétalas aqui, viro o meu trabalho, trago a linha pra trás aqui e dentro da correntinha aqui da minha argolinha, trabalho com seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou aqui pro próximo, trabalho com mais seis pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Novamente, pulo esses dois pontinhos, vou pra próxima argola e seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo novamente e vamos para a nossa última argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Temos a nossa florzinha pronta. Faço as três correntinhas pra fazer o caseado de distanciamento. E então, começo a trabalhar exatamente igual como a gente fez aqui, tá? Sem mistério nenhum. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse pontinho. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, se achou difícil de fazer. E obrigada por assistir o vídeo até aqui, tá? Um grande beijo pra você. Tchau, tchau.